O Turismo pelas Redes Sociais inspira projeto lançado pelo Governo do Estado. A meta é envolver blogueiros na difusão dos principais destinos turísticos do Piauí. A secretária em exercício do turismo explicou a meta do novo projeto, que pretende divulgar as riquezas turísticas do Estado através das redes sociais. Como a gente passou muito tempo com o turismo parado, a gente precisa dar uma reforçada nessa questão de mostrar que o Estado está preparado para receber esses turistas. E o Turistando vem para mostrar não só para o Piauí, para fora do Estado, como internacional, mas também principalmente para o próprio piauiense, que hoje não conhece o seu Estado. Então a gente vai pegar várias áreas do turismo, como gastronomia, religião, aventura, esportes, para que a gente possa mostrar as facetas que a gente tem no Estado dentro do turismo e as opções, porque o nosso turismo não é só litoral e Serra da Capivara. A gente tem muita coisa linda no Estado que precisa ser desenvolvido, mostrado. Então esse projeto vai fazer isso. O coordenador do Turistando aposta na força das redes sociais e no empenho das blogueiras para o sucesso do projeto. Turistando é um projeto que visa apresentar o nosso Estado, Brasil afora, através das redes sociais. Basicamente isso, nós vamos convidar blogueiros do Brasil todo que já atuam principalmente na área do turismo para poder apresentar os principais pontos de turismo do nosso Estado, Brasil afora, como vamos convidar blogueiros do interior para poder apresentar o Piauí para o povo do Piauí. A influenciadora digital Tainan Galdêncio confirmou participação no projeto e revela projeções otimistas para novas estratégias nas ações de apoio ao turismo no Piauí. Hoje as pessoas estão concentradas na internet, então alcançar esse público maior por meio dos influenciadores digitais é imprecedível, é muito importante. É um projeto muito importante, quando me procuraram achei uma atitude muito louvável e a gente poder divulgar não só o nosso Estado, mas em especial as nossas potencialidades. Nós, piauíenses, certamente na grande maioria não conhece de fato o que nós temos com relação ao turismo, os pontos turísticos, com relação ao que temos de melhor do nosso Estado. Então, foi um projeto idealizado lá atrás, com os nossos diretores aqui da Secretaria de Turismo e com a participação minha, e aqui é importante a nossa presença, por ter colocado emenda parlamentar individual para que isso pudesse também ser feito, acontecer. Sim.